Ó, com bom e com suave, viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos Ó, com bom e com suave, viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos A casa cheia da sua glória É muita bênção, tem muita vitória E a hipocrisia ficou lá fora E a falsidade mandamos embora É muita festa, aqui na casa do Senhor Ó, com bom e com suave, viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos Ó, com bom e com suave, viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos Ó, com bom e com suave, viver em comunhão com meus irmãos Ó, com bom e com suave, viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos Ó, com bom e com suave, viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos Ó, com bom e com suave, viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos A casa chega da sua glória, é muita bênção, tem muita vitória E a hipocrisia ficou lá fora, e a falsidade mandamos embora É muita festa aqui na casa do Senhor Viver em comunhão com Deus e mãos, com Deus e mãos Viver em comunhão com Deus e mãos, com Deus e mãos A casa chega da sua glória, é muita bênção, tem muita vitória A fofoca ficou lá fora, e a hipocrisia mandamos embora É muita festa aqui na casa do Senhor Viver em comunhão com Deus e mãos, com Deus e mãos